1, 2, 3, 4 Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, estamos no terceiro vídeo da semana do Natal E antes de dizer qual é a nossa receita de hoje Eu gostaria de mandar abraços para Lucília, Laila Medeiros, Wanda Pinheiro, Slane Gomes, Chegando aos 40, Pera Gustavo, Camila Silva, Daniele Bastos, Arlete Cristina e Núbia Velucci Muito obrigada a vocês por terem se inscrito no canal Agência de Dicas E a nossa receita de hoje é de rabanada Então nós vamos precisar de 1 xícara de leite, meia caixa de leite condensado, 2 ovos, açúcar, canela e pão dormido Pão dormido é aquele pão mais durinho Porque nós vamos umedecer ele no leite e para que ele não se desenforme ele precisa ser um pouquinho mais durinho Vamos começar nossa receita Primeiro nós vamos cortar o pão em rodelas Prontinho, nós já cortamos todo o pão em rodelas Agora nós vamos reservar Agora nós vamos misturar esses dois ovos Vamos quebrar Tira o pinto, tá? Que tá no ovo Vamos lá, olha aqui O pinto é a membrana que tá no ovo, tá? Vamos lá Em uma travessa você vai misturar o leite condensado com o leite Agora reserva Em um prato você vai colocar o açúcar Porque você vai melar o pãozinho No açúcar com canela E mistura bastante Prontinho Eu estou aqui com o leite já misturado com o leite condensado O ovo que eu misturei a gema com a clara e já cortei o pão dormido em rodelas Então primeiro nós vamos melar esse pão no leite E em seguida ele vai para o ovo Então deixa ele aqui um pouquinho Virar Agora Mais um E aí você vai repetir esse processo em todo o pãozinho E em seguida você vai levar para a frigideira com óleo quente Vou mostrar para vocês agora Prontinho Eu já estou aqui com o pãozinho Que já melei no leite E já passei no ovo Agora eu vou fritar no óleo quente Depois que ele fritar Nós vamos melar esse pãozinho no açúcar com a canela Vamos virar um pouco Ele vai ficar aqui até dourar Prontinho A nossa rabanada já está ficando dourada E agora eu vou retirar ela daqui E ela vai para aquele prato que estava com o açúcar e a canela Vamos retirar as primeiras rabanadas e colocar aqui no açúcar com a canela Prontinho Então nós vamos melar a rabanada no açúcar E colocar na travessa com um papel toalha ou guardanapo Depois que você melou Opa Passa o açúcar E bota na travessa com papel toalha ou guardanapo Prontinho Nossa rabanada já ficou pronta E para finalizar a gente vai colocar mais um pouquinho de canela por cima É uma delícia essa receita Vocês não estão entendendo É boa demais Esse pãozinho com leite condensado e frito É uma delícia Bom, espero que vocês tenham gostado da dica Ficamos por aqui Beijo Fui! Fui! Fui!